Amigos, essa história de que antes de começar o campeonato já tem o campeão, que é o Palmeiras, ou que é o Flamengo, é simplesmente um decoreba da imprensa. Não, mas eles são mais pujantes, eles ganham mais dinheiro da Globo, historicamente eles têm folha salarial maior do que a nossa. Eu fico falando aqui, né? Quantas vezes já se foi vice, né? Mesmo nos pontos corridos. E Minas Gerais ganhou três vezes também, né? Ou quatro vezes até, três o Cruzeiro e uma o Atlético Mineiro. Então vamos parar com essa churrumela de que Grêmio Internacional não podem ser campeões. O Grêmio está bem, é vice no campeonato brasileiro e pode se tornar líder logo ali. Tem duas vezes que vai jogar ainda contra o Botafogo, vai jogar uma vez contra o Flamengo, vai jogar também contra o Palmeiras, Palmeiras e Flamengo aqui, Botafogo uma aqui e uma no Rio. Então, tudo pode, mas pode. Não é que vá acontecer. O que eu abomino é essa história de que já tem campeão antes do campeonato começar. Cadê o Galo? Cadê o Corinthians? Cadê o Super Fluminense? O Internacional paulhado, paulhado, paulhado está aí. O Internacional tem chance de ser campeão. Como não? Com Arangues, com Enner Valencia, com Depena, com Maurício, com Gabriel, com esses jogadores todos chegando ou retornando, o Internacional tem sim condições de brigar. O Humano recebe quatro reforços para esta quarta-feira. Em princípio, só um deve jogar. Ou o Gabriel ou o Maurício, os outros todos, o Depena, o Arangues e Gabriel ou Maurício, eles ficarão no banco de reservas, o que já é bom fortalecer o banco de reservas. Vejam que ontem o Mano fez uma enjambração, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo e Curitiba foi dominado, não se tomou a bola no primeiro tempo, ganhou o jogo. Contra o Nacional, o Inter deu um passeio no Nacional e empatou o jogo. Então, aqui em Porto Alegre, o Inter teria que ter ganho do Nacional, já teria paz na Libertadores da América e acabou não ganhando. Quarta-feira, o Inter tem que ganhar. O Internacional está homenageando neste momento. Enner Valencia chega com pompas e circunstâncias, bandeira do Equador sendo vendida, ao lado do Beira-Rio, camisas do Internacional, enfim, muita gente, 10 mil pessoas no gigantinho, 10 mil quilos de alimentos não perecíveis, cumprimentar a direção do Internacional pela preocupação com os desabrigados. Fiasco na eliminação com a América, eu ouvi algum companheiro dizer hoje, não foi. O Inter lá ia empatar e ia ganhar aqui. Ganhou aqui. O Inter foi eliminado acertando os cinco pênaltis. Tem coisas que só acontecem com o Internacional. Foi lamentável, mas eu não achei que com fiasco assim também, né? Porque tudo é superlativo em relação ao Internacional nos últimos tempos. Bom, passando quarta-feira, né? O Internacional diminui esse impacto da eliminação para o América. Vai bem, obrigado. É sexto no Campeonato Brasileiro. Essa vitória contra o América foi muito boa para dar uma sacudida no ânimo da torcida do Internacional que está muito para baixo. A chegada do Ener Valência, torcedor foi no aeroporto, entendeu o momento. E agora com esse vacilo aí, essa coisa de se fica ou não fica, Luizito, de repente o Inter aproveita uma lacuna nessa coisa de rivalidade que é sempre presente no Rio Grande do Sul. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Sem ativo não dá mais para viver. O ativo deixa o cara energizado. Maxi Econômica, agora toda terça, amanhã, é terça máxima, máximos descontos genéricos com até 80%. E olha só, cloreto de magnésio, vitamina da Ion Wellness, você encontra na Maxi Econômica Farmácia. Ou na Maxi Econômica Farmácias. E sábado é dia de comprar fraldas, inclusive fraldas geriátricas. Desco, compre barato e com qualidade nesta terça-feira. Tem inauguração do Desco em Encantado. KTO.com. Aposte só se você tiver mais de 18 anos. Aposte com responsabilidade. Dúvidas? Chama no Insta. KTO Underline Brasil. Zé Pneus. Maior autocenter do Rio Grande do Sul. Zé Pneus, 30 itens de revisão nos itens do seu automóvel na Zé Pneus. Master Assessoria, ligue 3950588. Master Assessoria. O doutor Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Evidência. Terceirizar é evidente. Com Evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral. Escolas, Fone Watts, 99 018 7107. 99 018 7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem. Vigilância é com a evidência. Pousada do Conde. Vá ser feliz lá em Canela. Ligue 54984 259723. Desentupidora J. Sul. Entupiu, transbordou, desentupimentos em geral. Pode lhe visitar agora, inclusive. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. 99 1 4 4 3 mil. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas. Arroba exclusiva pisos e acabamentos. Um abraço para o grande Ricardo. Um abraço para o grande Ricardo. Um abraço para o grande Ricardo.